O que é isso aí, Pai? Nunca tem aqui pessoas que vêm nos ameaçarem, não sei o que é. Tipo, não, saem daqui da Bahia, vão nas nossas casas. Não tem acontecido isso? Não, mas eu sou a polícia que chuta para mim no bairro. De dia, de noite ou como? De dia. E de noite aqui? Porque tem pessoas também que dormem aqui, os putos que dormem aqui, que passam aqui a noite. Sim, tem. Será que a polícia também tem atacado esses miúdos? Não, eles dormem embaixo. Como? Eles dormem embaixo dessa escadeira. Qual é o teu nome? Delsa. Ah, onde? Diana. Diana? Sim. Onde? Grafanil, Gamec... Também deve ter Gamec? Sim. Grafanil, Gamec, Guandaçu ou como? Gamec. Ah, já. Como é que vês aqui? O que é que fazes? No teu dia a dia. O que é que andas a fazer? Engraxar. Ainda de engraxar? Sim. Como é que tem acontecido o engraxamento? Há dias bons, há dias maus, ganhas com isso ou como? Não. Ganho mesmo. Ah, por dia mais ou menos quanto? Mil? Dois mil? Ou? Por dia. Depende. Ah. Dos clientes que vão me engraxar. No fim de semana mais ou menos quanto? No fim de semana mais ou menos dois. Boa tarde. Boa tarde. Como te chamas? Santinho. Santinho, sim. Onde vives Santinho? Vivo na Boa Vista. Ah, na Boa Vista, sim. E como é que tem acontecido no teu dia a dia? O dia a dia esforrou bem. Eu não me engraxar, papai. Me e dois. E fomos, damos sair guardar nossa engraxar na ilha. Essa maria é uma família a buscar. Ah, então o vosso dia acontece assim, que vocês acordam de manhã, vão procurar o pão, vamos falar assim. Sim. E já tem acontecido que dormiste fora, fora de casa? Eu, já. Muitas vezes ou raramente? Raramente, é muito mesmo. Vai amor que não vai, eu dormo na roupa. Então quando vens aqui, trabalha assim, a hora passa, não tem como voltar? Dormes aqui já? Sim. Olá pessoal, saudações a todos. Aqui é o canal DML TV Original. Hoje estamos aqui na Bahia, no município de Luanda, distrito de Ingombota, fazendo filmagens e pequena reportagem sobre as crianças que procuram meios de sobrevivência dia após dia. Hoje, DML TV Original, vai fazer uma pequena entrevista entre as crianças desfavorecidas, ou ou seja, as crianças que procuram meios de sobrevivência dia após dia, nas cidades de Luanda. Se inscreva no nosso canal, clica no sininho e ajuda a compartilhar, para não perderem novidades. de tudo, um pouco, o que está acontecendo aqui em Luanda. Como é que você está a ver aqui em Luanda? Aqui em Luanda. Aqui é marginal, né? Bahia, é onde vocês costumam vir aqui passear, né? Sim. Será que é bom, é perigoso, é seguro ou como? É bom. Seguro? Sim. Ah, nunca aqui, tipo, tem... Tem parte bom e tem parte mal. Nunca tem aqui pessoas, tipo, vem-se ameaçar, não sei o quê? Tipo, não, saem daqui da Bahia, vão nas vossas casas. Não tem acontecido isso? Não, mas eu sou polícia aqui escolta para não me parar. Oh, de dia, de noite ou como? De dia. Oh, e de noite aqui? Porque tem pessoas também que dormem aqui, os putos que dormem aqui, que passam aqui a noite. Sim, tem. Será que a polícia também tem atacado esses miúdos? Dormem. Como? Ele dorme aí embaixo dessas cadeiras. Ah, embaixo dessas cadeiras. Ah, mas nunca foi perigoso também? Tipo, se dormia a noite, vem bandido, alguém que vem, de quê? Nunca aconteceu? Ah, tá bem. E qual é o teu nome? Zinho. Fala um pouquinho mais alto. Zinho. Zinho? Sim. Onde que moras? Moro na Vila. Vila de Gamecchi? Viana. Vila de Viana. Tá visto? Gostou muito, né? Gosto. Já. A gente estava no local onde aconteceu Feira, na Bahia de Luanda. Infelizmente, não fomos autorizados de filmar evento. Pelo menos conseguimos captar imagens de longe. Aqui é sede ou central da Polícia Nacional de Angola. Vamos dar zoom. de parqueamento de carros e circulação de pessoas. Neste local chamamos Bailezão e está no outro lado da Bahia de Luanda. E sempre que acontece qualquer tipo de evento, pode ser show, casamento ou evento de gênero, as crianças que chamamos meninos de rua ou mesmo as crianças que vivem na casa dos seus pais, mas vão procurar vida no outro sentido. Aparecem sempre aqui, fazendo seus trabalhos. Outro pedindo esmolas e outros vêm para fazer seus trabalhos dignos. Por exemplo, engraxar sapatos. Por exemplo, vender whisky, cigarros e outros objetos. Uma reportagem de alguns meninos que DML TV original captou. Fiquem atentos. Tudo bem, né? Qual é o teu nome? Delsa. Viz onde? Viana. Viana? Sim. Onde? Grafanil, Gamec... Também já tem Gamec? Sim. Grafanil, Gamec, Luanda Sul ou como? Gamec. Como é que viste aqui? Eu. Venço banhão. Ah, venço banhão? Sim. Agora você já está de regresso para casa? Sim, sim. Tá fixe. O que é que fazes no teu dia a dia? O que é que andas a fazer? Engraxar. Ah, andas a engraxar? Sim. Como é que tem acontecido o engraxamento? Há dias bons, há dias maus, ganhas com isso ou como? Não, ganho mesmo. Por dia mais ou menos quanto? Mil? Dois mil? Ou... Por dia? Depende. Ah... Dos clientes que vão engraxar. Tem no fim de semana mais ou menos quanto então? No fim de semana mais ou menos dois mil. É então. Quantos anos tens? Tantas vezes. Tá bem. Muito obrigado então. Sim. Vamos, meus amigos. Deleço. Deleço. Tá em Salvador às vezes. É isso que ela deixa. É isso que eu tenho. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fique atento, não sai, acompanhe essa novidade e terão mais vídeos nos próximos dias. Tchau. 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 Tchau.